E vocês querem ver sangue! Rima de verdade é que você não destaca A última vez você foi amassado Só porque pagou que a canta é de matraca Só que não! Nessa daqui você vai ficar no chão Independente da hora Faça o versinho agora Nessa daqui você não comemora Vamos fazer uma aposta no flow Vamos fazer uma aposta no clima Dessa vez sem pagar com um revólver Quero ver você deitar só na rima Uuuu 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 Tá daora tá firmão Sabe que agora mano Vou te ir explicando que cê é freguês Na verdade mano já te espanca há mais de mês Olha como eu te explico aqui mais uma vez Sabe por que agora quando eu te explico Eu já mando que você é freguês Na verdade mano eu apanhei Mas cê se esqueceu não é a última vez Muito diferente Agora cê é um bom oponente Mas cê sabe não vou falar de arma aqui Perante essa gente Sabe por que? Eu chego fazendo agora Te explico a improvisação Sabe por que? Na quebrada a bola tá comendo mais As criança não Entende amiga essa rima é boa Mandei aos três meses atrás Você ouviu todo o vídeo depois Você copiou e não foi sagaz De verdade camarada Rima de boa Nessa daqui cê não conta pra área Cê não entendeu que a bala não come O rasante que canta o traçante da área O rasante que canta o traçante da área Pelo amor Eu tô sordo com você Fiquei na quebrada mano A bala é despertador Entendeu? Sabe que eu chego Agora nessa vida eu não sou arrogante Sabe por que? Na quebrada e ser uma cadente É um tiro de traçante Olha só um tiro de traçante É um despertador E tem de ser a cabela Independente a hora cê tá ligado Mano você aqui só ramela Ele tentou fazer um verso bom Nesse daí não ramela Despertador Pra nós é escutar O sonho de gato E um atuista e cantando Assim com a amarela Na hora cê tá ligado Aqui cê tá pagando Tio puta Zé Pagão Agora mano eu vou te explicar aqui Que você não manchou da lição Sabe por que? Eu explico agora nessa multidão E nessa gente Cês tão vendo plateia Esse Zé Pagão O irmão Badá tá diferente Aê família Palmeia que o moleque Me faz de barulho Aê Por hora de rima Zé Quem gostou das rimas do AJS Faz muito barulho Aê Aê Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do PH AJ1, A0 e tudo que vai Volta Aê Aê família Quem ama a cultura aí Levanta a mão aí Sem maldade Quem quer me dar boa Levanta a mão aí Vamos aqui na melhor energia Aê Socorro Levanta a mãozinha Lá em cima Quem tá presente na área Ele fica Tipo assim Tipo assim A A A A A Final de ano é mongaguá Lança um corte de fio a fio Mate esse cara no drill Mate esse cara no drill Final de ano é mongaguá Lança um corte de fio a fio Mate esse cara no drill Mate esse cara no drill Vai caralho Vamos embora Demorou que eu chego fazendo um rap de noite mano E também de dia Cê tá ligado mano Que você pode ser um nando Mas não sinto boa a sintonia, entendeu? Por isso que agora, e mano aqui você já sai em coma Aqui você tá doente, eu sei que rap bom nunca que foi seu sintoma Tipo sintonia não tá sincronizado, quando chegar no improvisado Por isso que você vai apanhar tanto nesse ataque e vai ficar frustrado Mas demorou, que eu chego fazendo agora dessa fita eu não vou Porque pra mim quem fecha com um general, nunca será soldado do morro Saudado do morro, tipo MZ Bill, nessa queca ela frio Esse cara tá falando que rima de boa, mas não tem os trio Sem maldade camarada, fala de lando malandro, essa é a pegada Você tá achando que é rap? Bota o sapato, você não é caminhada Essa daqui se acostuma, essa daqui se apluma Ele tá falando que é sintonia, mas essa aqui não é forra nenhuma Sabe por que? A J.S. te amassa, essa daqui vai no clima Isso é um espirro no meio dos seis, o vírus maloca que contamina Entendi até sua visão, mas eu vou te explicar Que nessa fita de botar sapato cê foi botar ramelão Sabe por que? Eu chego fazendo todo sem rima, mano, é claro que é fraude Eu não boto um sapato, eu tiro o chinelo Pra mostrar o underground Um underground, cê tira o chinelo, só que sua cara tá feia Como cê tira o chinelo pra pisar no chão, se pra pisar no chão vem de meia Eu vim de meia, mas a ideia é louca Eu vim de meia, mano, cê sabe que eu chego Eu vim de meia, mas na ideia é minha boca Entendeu? Por isso que eu chego fazendo Essa é a rima verdadeira É porque cê não calar minha voz Hoje eu tô falando, é minha boca inteira É a boca inteira Era pra ter um pino pra tu separar Era pra você pegar e pensar Era só pra tu, você raciocinar Era de terça-feira Sua rima não é meia-boca, é oriunda Essa daqui é terça-feira E você mandando rimar de segunda É isso, rapaziada É isso, pacu na votação Vote alto e gritei um pau só Barulhos pra quem gostou das rimas de PH Diferentemente barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do AJS Tchau! Tchau! Tchau!